Muito obrigado, Carlos. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Carlos. Parabéns pelo canal e pela live. Fico honradíssimo com as palavras. Muito obrigado, cara. Ainda vale entrar em Alpa 4 após o dia de hoje? Então, vamos lá. Eu tenho o preço pago acima daquele preço ali para o portfólio. Então, eu já paguei mais caro do que aquele preço que está hoje para o portfólio. Então, assim, eu claramente estou confortável ali dentro. Tive uma dobrada de preço agora, dobrada de posição agora, recente, preço abaixo ali. Acho que está uns 15%, 16% de lucro. A questão qual é? A gente teve um movimento agora que inflou o preço por um momento que deveria, a princípio, ser temporário, certo? Eu tenho uma ordem grande na faixa dos 10,50 para 32 milhões de ações. Isso daí, eventualmente, acaba. A hora que acaba, toda aquela pressão de compra arrefece. A questão é o que fica para o mercado depois que aquela pressão arrefece. Porque o mercado pode começar a olhar aquilo como o quê? Ah, eles acreditam. Eu já vejo isso direto. Ah, eles acreditam na operação. Então, a operação vai subir. E o preço continuar subindo. Ou aquele bafafá todo da ordem de compra pode arrefecer e o preço voltar a reduzir. Porque, dado que a gente não toma decisão com base em bola de cristal e dado que a gente não consegue prever o futuro, eu olharia o vídeo da análise no canal, especialmente o quarto trimestre. Eu olharia o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2023, certo? Pensaria sobre como você se sente com a operação. E se você tem interesse em ter aquele ativo, não pelo preço, se você tem interesse em ter aquela tese de investimento dentro do seu portfólio, aí eu acho que vale a compra com uma quantidade menor de ações, certo? Ah, eu estaria, se estivesse no preço dos oito e pouco, eu estaria disposto a investir X. Então, eu investiria muito menos do que aquilo. Metade, um terço. Por quê? Para dar espaço, para caso aquilo ali oscile na direção negativa, você ter espaço caixa para poder aumentar a posição, reduzindo o preço médio. Então, iria com parcimônia, dado que esse evento que aconteceu recente é de curto prazo e a gente não consegue prever como reage depois, tá? Isso, se você tem interesse, não faria pelo oportunismo, já subiu agora, faria se você tem interesse em ter aquele ativo adicionado ao seu portfólio para agregar nas operações que você tem. Se você vê a tese de investimento como válida, média e longo prazo, aí sim. Só pelo oportunismo do movimento de curto prazo, não faria porque você não sabe se vai continuar ou se aquilo ali vai ter um arrefecimento depois que sair essa oferta, tá? Então, espero ter sido claro, tá?